Sempre dispara! Vamos lá, Zinho Clemba! Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te ver Bom dia, cê viu um bom lagueiro Sem grande amor e meu dever Fala, Zão, você aí, pega a turma de morro do triângulo aí, ó Já na confere aí, já que confere aí É tanta cabeça que tá nas contas já perdi As terras tá sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te ver Bom dia, cê viu um bom lagueiro Sem grande amor e meu dever Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te ver Bom dia, cê viu um bom lagueiro Sem grande amor e meu dever Já na confere aí, já que confere aí É tanta cabeça que cada sombra já perdi As terras tá sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te ver Bom dia, cê viu um bom lagueiro Seu grande amor e meu dever Império, cê viu um bom lagueiro Império, cê viu um bom lagueiro Tchau